Hoje eu vou apresentar pra vocês o meu novo Yoga Divino. Pra quem viu o vídeo anterior, viu que eu fiz o reset dele. E nesse vídeo vocês verão como ficou a minha nova build bem econômica do Yoga Divino. Bem-vindo, cabelos de Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nandis Santos e Awakening. E bora conferir o futuro Yoga Divino Flop que vai aparecer em vários vídeos aqui do canal. Então, bora conferir. Essa aqui é a nova build do meu Yoga Divino. Pelo menos ele já está com o 8º sentido full, mas eu vou jogar com ele 1-1-2-1. Lembrando que a minha build anterior é 3-1-3-3. Se vocês pesquisarem no Nen CL as builds que eu tenho do Yoga Divino. Quer dizer, lá eu não mostro, mas ele era 3-1-3-3. Mostrando aqui que ele já está com o 8º sentido full, então eu não preciso despertar... Despertar não é o par, uma segunda skill. Atualmente eu tenho dois times montados do Yoga Divino. Então eu vou fazer duas gameplays pra ver aí a chance de acerto dele. Se ele está flopando demais ou não. E vocês verem aí duas lutas de PVP. Só mostrar aqui os status dele que eu não cheguei a mostrar como está a build. Mas acerto de status dele está 60%. Isso é perigoso, né? Por causa que ele precisa de acerto de status. Principalmente se ele está com baixa upskill. E eu estou aqui de águia e ceia, né? Porque para ele não errar, né? Senão vocês já viram. E o Yoga Divino que não congela, é melhor jogar fora, né? Aproveitando que a galera está iniciando a luta. Aproveita esse momento, né? Se você quiser dar o XP para o canal, com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Então eu estou aqui ainda no Platina. Então vamos sempre estar natos aqui. Essa aqui é a primeira build minha, né? A build Shaolin que eu gosto muito. E vocês usam Shaolin? Será que o nosso oponente resetou o Yoga Divino dele? Então vamos dar uma conferida. Eu acredito que ele vai ver esse time meu aqui. Mas assim, a vantagem de você ter um Yoga Divino bem upado com a terceira skill 4, 5, você pode colocar ele de lua nova, né? Mas não é o caso do meu. Ó, vamos lá. Eu estou usando o emulador da GT, tá? Para ganhar uns pontinhos aí também. Então não sei como é que vai ficar aqui. Vai ser a primeira gameplay que eu estou gravando com o emulador da GT. Ó, beleza. O canon dele está certinho. Ó, o Yoga Divino, o Yoga Divino. Ó, o Yoga Divino dele está bem upadaço, né? Tá, 1, 5, 2. Talvez ele deve ter dado reset, não sei. E upado aqui o máximo dessa skill. Essa daqui eu não faço tanta questão. Isso aqui é só se você usa time de controle. Se você usa o Yoga Divino sozinho, é melhor você usar o ataque base. Ainda sobrou um de energia para o Yoga Divino dele, hein? Aí, ó. A gente sabe que o Yoga Divino dele é gosta, né? Beleza. O meu Yoga Divino, infelizmente, vai copar nessa luta aqui. Por causa que temos o Yoga Divino roubado do inimigo ali. Beleza. Não ia na Juni mesmo. Ah, então... Deixa eu pensar se eu vou com o Aphrodite ou vou com o Milo, hein? Porque o Milo vai ficar dando mágico, eu vou com o Aphrodite. Porque aí, ele vai ficar por causa desse Milo aqui, tentando neutralizar o meu Milo. E aí, ó, já arrebentou ali, então... Então, a gente neutraliza ele aqui. E aí, eu já tirei aqui no emulador da IGT, para tirar isso daqui, que eu não gosto dessas animações. Não, até que tirou a minha máscara, não tirou, eu estou viajando aqui. Apareceu o Deus aparecendo, quer dizer, eu nem lembro mais também. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai gastar mais um de energia, para talvez tentar resetar na próxima rodada? Ah, vou deixar o meu reset ainda embutido e tal. Vamos ver o que ele... O problema é que é o meu Shaolin, né? Essa Shaolin, que nem duplo speed tem, flopa pra caramba, né? O Yoga Divino também, ele está jogando super top lá atrás. Ele vai congelar somente o meu time. Então, o meu adversário poderá congelar alguém aqui. Vamos ver se ele vai querer congelar o Yoga Divino. Não, congelou o Milho Divino, beleza. Aqui, essa situação está precária para mim. Será que ainda vou ter esperanças aqui? Não sei, né? Popa na Artemis. Beleza, que eu já consigo curar a Artemis, que a gente... Quando o Yoga, ele é o último, ele vira curandeiro. Fica uma dica se você nunca pensou nisso, hein? Então, agora a gente vai usar o nosso Mita, a Freudite. Aí, ó, cura isso tudo aí, seu Rompá. Cura isso tudo aí, ó. Cura isso tudo aí, ó. Cura isso tudo aí, ó. Aí, ó, fala sério, velho. Miro Divino pra quê? Se você tem a Freudite. A Aquarela é 64 também, peguei vaquinha. A gente gosta de banir Tarnapis aqui, né? Nas lives, Tarnapis não joga. Pelo menos eu vou usar meu timinha ali, né? Da Artemis. O outro time não tem Artemis. É meu time voltado pra controle. Assim, se você quer ter um personagem bem da hora, que causa bastante dano, tem que ter skill nível 5. Antes de ter meu Yoga Divino, pra quê? Colocar volume de habilidade, né? Aqui, ó. Aqui eu acho que vai dar pra jogar beleza. Não, aqui vai dar pra jogar beleza, velho. Aqui eu só preciso... Que... Ah, vou deixar... Aqui, ó. Vou silenciar aqui. Beleza, e mudou esse teu. Então, ó. Vamos pro primeiro teste, pra gerar o Amigo Divino. Aí, ó. Super easy. De nível 2, 60% de acento de status. Então, aqui tá bem suave. Pensando ainda, se eu... Eu tava tentando colocar o Déficit no lugar do Chaka, né? Mas... Quando eu enfrento o Amigo Divino, que é meta atualmente, funciona muito bem, né? Nesta compa aqui. Vamos ver se o nosso oponente tem aqui. Me deu sim pé. Pô, tem bastante upskill, hein, Carlos? Pô, que invejinha, hein? Vamos neutralizar aqui o cano. Não, não tem ainda aí essa animação. Acho que o calador do GT é doido mesmo. Vou dar a segunda rosinha aqui. Aqui a gente vai curar quem? A gente cura o Shun, né? A gente vai curar o Shun? Não, vai curar a Atena, né? Mas, novamente, a gente vai neutralizar ali, ó. Deixa eu ver. Não. Olha só como eu tô esperto, gente. Ele não vai ter energia pro ser divino? O que a gente vai fazer? E a gente vai neutralizar o outro selo e o Shun-Yen. Congelou, congelou, congelou com a skin ligam 1, né? Ah, não. Aqui não tem nada a ver. Não interfere. Isso é mentira a mim. Que é 8% por causa de um selo, né? Então, a gente já flopou as energias ali dele. Ó, vou congelar aqui o Milo de novo. Deixa eu ver. Tá todo mundo neutralizado. Vou congelar o Milo de novo. Aqui, ó. Até tudo um. Cara, é outro Nike, é outro Nike. Qual que eu levo? Será que eu tô pegando o Vaquinho com outro cara também? Lógico que vai depender do nível que você está, de quem que você vai congelar, né? Não tente congelar um Hags, porque Hags até nível 5 ele resiste. Então, depende muito. Mas se você, principalmente atacante e tal, que a galera não investe em resistência de status, cara, ele vai congelar de boa aí, ó. Cara, personagem baratíssimo. Quem diria, jogando com o personagem aí, ó. Vamos de novo aqui. Ah, vamos na cor revive dele, né, velho? Tá todo mundo com dupla rosa aqui. O meu Afromito vai me dar mais, ó. Aí, ó. Gente. Gente. Vou ter condições. Vamos lá. Já eliminou dois, ó. Já eliminou dois. Ai, ai, viu? Vamos curar o outro aqui. Vamos de novo. Aqui o... Vai jogar, né, o Odisseus, infelizmente. Congela aí de novo. Caramba, velho. Ô, Yoga Divino, só. Ó, Yoga Divino aí, ó. Só congelar agora que tá com bastante energia. 100%, gente. É 100%. Tô te falando. Aqui a gente imita de Yoga Divino. 1, 1, 2, 1. Mas no Afrodite, né, pela curiosidade de muitos, já tá bem upado, né? Se você deixar aqui 2, 5 aqui, ó. Mais 1, 4, 5. O meu Afrodite já não tava muito, né? Aí. E lembrando, hein. Tem upskill. Lá na troca limitada do Afrodite, né? Já que ele tem CR. Todos tem CR. Aí tem... Você consegue 4 Baus Vespas com a troca limitada por mês, né? Aí, ó. Foi aí, ó. A destruição, a destruição, a muita destruição. Isso. Aumenta meu dano. Aumenta meu dano mesmo. Isso aí, ó. Só vai ficar bifo enquanto você revive, cara. Só vai ficar bifo enquanto você revive. Mas toma aí, ó. O Kano agora, para que você é figurante, né? Normalmente eu não deixaria o Kano atacar, porque o Kano aqui é gerador de energia mesmo. Eu só jogo com ele pro oponente controlar o Afrodite. O oponente tem um Yoga Divino e tal. Se vocês puderam ver. Easy. Nem vi qual que era o level do cara. Mas, cara. Yoga Divino. É top. Eu tenho com ele 1, 2, 1. Porque eu tinha uma cópia dele. Eu acho que de invocação. Eu não sei como conseguir essa cópia dele. Por isso que ele tá 1, 2, 1. Então, se você tá pensando assim. Nossa, será que vale a pena trocar o meu Yoga Divino ou não? Eu acho que tá bem interessante. Você pode upar ele novamente, né? Mas, se ele for prioridade na sua conta. Na sua build. Talvez você pode diminuir alguns up skills dele. Você avalia se vai valer a pena ou não. Principalmente a skill 2 dele. Que, tipo, ninguém usa, né? Tem gente que pôs alguns skills dele aqui. Aí você pode, pelo menos, fazer essas skills aqui virar a gema, beleza? E se você quiser mais informações sobre isso. Fala no vídeo de ontem lá que eu mostro. Eu resetando e fazendo as trocas. E o que que eu estou trocando. Por causa das gemas. Mais dicas, beleza? Por enquanto, eu vou fechando o vídeo por aqui. Três dois vídeos dos cards. O Yoga Divino, tudo um. Pra ver mais gameplay dele aí, né? Flopadíssimo de... Upskill. Vou deixar algum vídeo do NemCL. Jogando com ele 3-1, 3-3. Pra vocês verem que não tem muita diferença. Então cola lá no NemCL também. Se você quiser ver ele com mais up skills. Tem um vídeo da troca de ontem. E esses aí na tela. Valeu e fui. Quem de vocês tem coragem de jogar com personagens sem upskill aí? Eu tenho. Eu tenho vários aqui no canal.